Eu choro, isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor, a minha dor, a minha dor Oh, meu amor É o amor pra mim, é uma necessidade Eu entendo por que tanta crueldade comigo O amor que eu te dei foi do irmão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar, sei que posso sufocar a solidão A primeira vez que eu... Sérgio! Sentei até que fosse... Corta, corta, deixa eu correr Até aproximar, tentei falar ao toporal A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era A água de verdade A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era Pronto! A água de verdade Corta, me apaixonei Perdoe o céu de luz Ai do brilhante Eu daria seu olhando Eu não existia É você Me apaixonei Quando eu sempre doido Eu não existia Eu não existia Já sei que Mesmo que eu jamais ia te ver Já sei que Eu tenho a chance pra te ver O quanto estrava vai sumar o pulo Você Ah, o trio Parada Moncho Que é o garçante de Madagascar no Rio Que é um zagueiro doido Ai, eu vou agarrar dar esse caminho Uh, papai